Eu consigo fazer mais uma. Uma dúvida que eu recebo bastante tem a ver com o iPhone para sempre. O pessoal fica super curioso, especialmente aqueles que são mais novos. Aí a pergunta é, além de ser do iPhone para sempre, vocês pretendem fazer outras iniciativas com outros bancos ou também com outras marcas? Por exemplo, dá para fazer com outra marca? Ou vocês têm alguma exclusividade que seja só com o Itaú ou só com a Apple? Como é que funciona? Olha, a gente tem a possibilidade de fazer com outros bancos, categorias. E a gente está trabalhando nisso. Então, tem alguns projetos aqui dentro de casa que a gente ainda não consegue anunciar. Mas que a gente está pensando em formas de trabalhar com outras categorias. Não necessariamente da mesma forma. Então, tem coisas diferentes que a gente está pensando aqui. Mas que são formas diferentes de consumir os produtos eletrônicos. Então, tem um caminho para isso. Seja em negociação com outros, não só necessariamente bancos, mas outros canais, vamos falar assim. Seja com outras categorias. Então, é parte do que a gente gostaria também de construir aqui dentro do nosso mundo do varejo digital. Legal. Então, dá para fazer. Dá para fazer com outro banco ou com outras marcas. Sim. E também dá para fazer com coisas que não sejam celulares. Sim. Sim.